Música Eu sou o Boa Noite Hoje é sua primeira partida no comando da equipe do Santa Cruz Mas já deu para que o senhor percebesse dentro de campo, obviamente que o senhor já esteve Onde o senhor encarou alguma deficiência na equipe Porque a vitória a gente sabe, que nem sempre a vitória ela encoberta todos os efeitos da equipe Hoje o senhor percebeu algum ponto dentro, se não dizer a posição, se no sistema defensivo ou no ataque Que o senhor vai precisar de reforços para o brasileiro da Série D? Não, cedo ainda para isso A minha cabeça está funcionando primeiro nesse jogo, de preparar esse jogo Fazer os ajustes possíveis com um treino só para vencer a partida, como foi, conseguimos, graças a Deus E graças ao empenho dos atletas também E agora o pensamento, como o tempo é curto, é o mesmo É ajustar as coisas que dá para ajustar dentro desse tempo para a gente vencer a próxima partida Esse é o caminho, principalmente nessa semana Boa noite Hoje o Santa Guerra é uma sequência de 17 jogos sem vencer De 17 dias sem vencer E 5 jogos também sem ter o resultado positivo E é um jogo que era muito importante porque inicia uma sequência que é vital para o Santa Cruz e o Pernambucano Eu queria primeiro que você analisasse como você viu a sua equipe Como você viu o desempenho da equipe E o que esperar para o Santa Cruz nos próximos dois jogos Quais ajustes precisam ser feitos E o que você vislumbra ao fim dessa sequência Que patamar você quer atingir com o time na última rodada da primeira fase do Pernambucano? Primeiro enalteceu o empenho dos atletas, a dedicação Eu comentei com eles na pré-eleção que não seria fácil Eles aceitarem, não, não é a palavra certa Eles se adaptarem aos pequenos ajustes que eu fiz no dia de ontem Porque não teve prática, né? É só posicional, é só vídeo, é orientar Então o atleta tem que entrar em campo e forçar o nível de concentração para fazer uma coisa nova E a maioria conseguiu executar, executar bem dentro desse espaço de tempo Então primeiro eu queria enaltecer isso O processo nosso é curto É tiro curto, são três jogos sem tempo para treinar Com muito vídeo, com muito ajuste em detalhes Não tem como eu te falar qual ajuste que eu vou fazer Um ou outro eu sei que eu vou fazer Mas outros eu vou ver com vídeo Assistindo o jogo novamente Onde a gente pode... Tem os ajustes individuais e tem o ajuste coletivo Sabendo que não pode fazer muita coisa Porque senão você mexe demais na engrenagem e o time pode agarrar Então agora o importante é vencer Como foi dito, cinco jogos sem vitória Isso traz confiança para o grupo de atletas É um grupo de atletas que está focado nessa reação Está focado nesses três jogos iniciais Da minha gestão Para que a gente possa classificar e depois buscar o título pernambucano Felipe, boa noite, parabéns pelo resultado Professor, dentro dessa assimilação e desse tempo curtíssimo que o senhor teve Quais os comportamentos, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva Que o senhor conseguiu perceber que os atletas nesse curtíssimo espaço Conseguiram assimilar e colocar em prática no jogo de hoje É muito cedo Eu fico receoso de falar que os ajustes foi o que resultou num trabalho na vitória Foi o mérito dos atletas, na dedicação deles A intensidade, é jogar junto Principalmente no primeiro tempo Nós conseguimos jogar junto Seja na parte ofensiva, seja na parte defensiva O time de Santa Cruz esteve junto Ganhava a primeira e segunda Conseguia combinar as jogadas ofensivas Isso foi um ponto que eu mostrei para eles Que eu comentei E nós fomos para dentro de campo ontem, no dia de ontem E posicionamos isso Mostramos para eles que se estivessem mais juntos Eles conseguiriam fazer as jogadas combinadas Mesmo sem treinamento adequado Sem entrar muito nos meus conceitos ofensivos Mas isso foi o primeiro ajuste E um ajuste maior Que ajuda no processo defensivo e ofensivo também Então isso eu vi eles praticando Os outros ajustes foram detalhes menores De uma cobertura De uma bola parada Nós mexemos num posicionamento Foi bastante trabalho Parece que não Mas a gente vai botando tijolinho Quando vê fez bastante coisa Mas é muito da dedicação deles Não adiantava de nada Eu chegar aqui e comentar com eles Dá para melhorar aqui Dá para potencializar aqui E ali não ser receptivo Não ser dedicado Não estar focado Não acreditar Nesses três jogos Para a gente ganhar E entrar numa disputa pela competição É isso que eu comentei com eles E eles realmente mostraram Que estão confiantes e acreditando Professor Felipe Boa noite Boa noite Mais uma vez o Santa Cruz Apesar de conseguir a vitória Teve atuações e intensidades distintas Da primeira para a segunda etapa Como você enxerga isso E como fazer para que isso seja corrigido Para as próximas oportunidades Cada jogo te dá um ensinamento E hoje o ensinamento que ficou Foi que nós fizemos um grande primeiro tempo Um primeiro tempo intenso Um primeiro tempo com bastante tensidade Com volume ofensivo Com uma dedicação defensiva muito boa De todos os atletas Uma dedicação muito forte E no segundo tempo A gente voltou um pouco mais acomodado Com o placar 2x0 É um pouco natural Mas que com o tempo A gente com certeza vai tirar Essas oscilações Vai ter uma consistência maior De jogo Mas isso também faz parte De um processo novo Você mexer com o atleta Você levar ele a outro ritmo Levar a outro tipo de concentração Mexe também com o desgaste do atleta Isso foi normal Depois a gente conseguiu voltar no jogo Precisou tomar o gol Mas conseguiu voltar Tivemos também chance Antes de matar o jogo no contra-ataque Antes de tomar o gol Seria importante também ter feito Tivemos 3, 4 contra-ataques ali Com superioridade Que poderíamos colocar 3, 4 a 0 E ter uma partida mais tranquila Coisa que aconteceu no final da partida Boa noite Felipe Os jogadores na saída de campo Acabaram revelando Que você na pré-eleção Usou muito os pontos fracos Da equipe do central E aí na opinião dos jogadores Foi cirúrgico Porque o Santa Cruz encontrou os gols Nos pontos que você havia detectado Trazendo a discussão para o Santa Você mesmo com a vitória Detectou pontos fracos no Santa Que precisam ser ajustados? Sempre Eu vou estar aqui 6 meses E vou fazer o mesmo processo De ajustar e procurar melhorar Chegando então Num momento como esse A gente vai Isso é o trabalho do treinador Tem necessidade de crescimento Tem potencial no elenco para isso Então é só trabalhar Tempo e trabalho Felipe, tudo bem? Tudo bem Queria que você falasse sobre a alteração do Lucas Se foi uma questão física Porque é o único atleta que atuou Em todas as partidas do Santa na temporada Como titular Então é possível que seja isso E se você pretende dar uma sequência Nessa equipe Ajustando taticamente com as peças E não com mudanças Como a gente tem jogos decisivos Não tem muita questão de rodar o elenco Até por falta de tempo para treinar Então a gente vai usar a base da equipe sim Para dar uma consistência maior à equipe Durante todo o jogo Vamos procurar isso E a questão do Lucas No intervalo É até de analtecer o Lucas Porque no intervalo Ele já relatou a dor no adutor dele E a gente ficou naquela E ele Depois que eu perguntei Ele falou Não professor Mesmo doendo eu quero voltar Quero ajudar a equipe Então é um atleta Que você vê o comprometimento Com Santa Cruz É bacana ver isso em atleta E tanto que quando eu tirei ele Ele falou Eu sou obrigado Porque não estava aguentando mais Mas não pediu para sair Mas a gente consegue perceber Que ele estava fazendo um esforço Acima do normal E a gente também não pode correr o risco De perder um atleta como ele Agora nessa reta final de Pernambucano Qual foi a impressão deixada Por esse time do Santa Cruz O grupo que você já encontrou Pronto né Chegando jogadores Obviamente nenhuma indicação Sua chegou agora Qual foi a impressão deixada Nesse grupo do Santa Cruz No jogo de hoje Por exemplo Muito boa Muito boa E aí até um recado para a torcida É lógico que a gente vai errar Acertar É lógico que o time Tem mudança de comando Então tem um processo novo Que vai gerar adaptação Vai ter oscilações Isso é normal Mas eu vi um grupo comprometido com o clube Então a primeira palavra que eu falei Com o grupo de atletas É que a instituição era maior Do que todos nós Que a gente estava aqui De passagem E o mais bonito do futebol É você deixar um legado E uma história Então o que eu pedi a eles É que a gente primeiro Sempre pensasse na instituição E eles demonstraram isso No jogo de hoje Foi uma equipe coesa Os atletas se ajudaram Teve um comportamento coletivo bacana E não se forma equipe Competitiva e vencedora Sem isso Que eles me demonstraram Então estou satisfeito De encontrar um grupo assim Fechou? Sim senhor Sim senhor Agora Uma coisa que você falou Durante a sua apresentação Foi sobre a questão De ter vindo jogar aqui Contra o Santa Cruz E ter visto a torcida E a diferença Que ela faz Nos jogos do Santa Cruz No Arruda Hoje nós tivemos um público Considerado pequeno Perto de 3.500 pessoas Você acredita Que essa torcida Deve chegar junto A partir do momento Em que o Santa Vence a primeira Quebra essa sequência ruim E vai partir Para tentar Conquistar o seu objetivo Que a priori É a conquista Da vaga na série De ano que vem Não tenho dúvida Torcida do Santa Cruz Se não é a mais espetacular É uma das mais do país Todo mundo sabe disso E quem tem que trazer ela É a gente Dentro do campo Demonstrando trabalho Se esforçando Se dedicando Como foi no jogo de hoje Eu não tenho dúvida Que na terça-feira O público vai ser maior E assim Se Deus quiser Com as vitórias vindo E com um bom futebol Apresentado Essa casa aqui Vai ficar cheia E eu estou doido Para ver ela cheia Felipe Ontem não foi feita Essa pergunta Mas foi até bom Porque você teve tempo Para conhecer CT Conhecer tudo Qual foi a tua primeira Impressão do clube? Você nunca trabalhou aqui Só de ouvir falar mesmo Você conhecia o Santa Qual foi a tua primeira impressão? Primeira impressão É um ambiente muito bom De se trabalhar Pessoas comprometidas Com o clube Funcionários Todos muito receptivos Atletas Envolvidos com o processo Do clube Chateados com o momento Mas dispostos A lutar Para o momento melhor Do Santa E acho que é repetitivo Isso Porque eu já ouvi E estando fora daqui Sempre acompanhei Até porque tenho amigos Envolvidos com o Santa Mas A gente sempre fala Que o Santa Não está no lugar Que deveria E é verdade Não é mentira E eu se Deus quiser Vou conseguir Contribuir de alguma maneira Para que esse clube Volte a crescer No cenário nacional Esse é o meu desejo E aí 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 Obrigado.